A cada minuto que se aproximava da chegada da tocha olímpica no Recife, mais espectadores se concentravam na rua Mendiçá, no bairro do Arruda. O local foi ponto de partida do símbolo dos Jogos Olímpicos Rio 2016, na capital pernambucana. Ana Rita levou a família para acompanhar o momento e todos aguardavam ansiosos. É um momento histórico e é importante olhar e ver o movimento. Pouco antes das duas horas da tarde, o primeiro carregador, José Filho, que é funcionário de uma das empresas patrocinadoras do evento, estreou o percurso. A euforia foi grande. Este casal de namorados também esperava para assistir ao espetáculo. Marina queria ver alguém em especial. Quero ver magrão, escolheram porque é o melhor time do mundo, o esporte. E lá estava ele, na Avenida Beberibe, também no Arruda. Apesar de ter nascido em São Paulo, magrão mora no Recife há 11 anos e demonstrava o orgulho pela missão de carregar a tocha. Muito feliz de poder estar carregando essa tocha. É uma emoção totalmente diferente de defender um pênalti, de defender uma defesa importante. Acho que a emoção é muito grande nesse momento. Do Arruda, a tocha passou pelos bairros de Água Fria, Jaqueira, Torre, Madalena e seguiu para a Zona Sul. Recife é a capital pernambucana de número 11 a receber a tocha olímpica. Aqui, 174 pessoas foram escolhidas para conduzirem a chama acesa por um percurso de 36 quilômetros. Cada um vai levar a tocha por 200 metros. Entre sortudos estão atletas e também pessoas comuns, mas todos já fizeram a diferença na vida de alguém. Erilene foi uma das que conseguiram mudar a vida de centenas de jovens que viviam no mundo das drogas e da prostituição para ensiná-los a fazer pizza. Ela foi indicada por um desses adolescentes para ser carregadora da tocha e ficou surpresa. Para mim é muito importante você levantar a bandeira da igualdade e da solidariedade. Ela seguiu pela avenida Recife, no bairro do Ipsep. O percurso também incluiu a avenida Domingos Ferreira em Boa Viagem. Quem acompanhou o trajeto foi o ex-atleta de vôlei Giovanni. A tocha ainda passou pela avenida Beira Mar, que ficou lotada. Dona Midian, patriota desde pequena, fez questão de assistir a passagem da chama. Nosso pai era todo patriota, ensinava a gente sempre a ficar assistindo a Jogo do Brasil e tudo, então a gente acha emocionante. A tocha seguiu para o bairro do Recife Antigo, na Marquês de Olinda, e Anne Marques, que é a única medalhista olímpica no Pentátolo Moderno, na América, também carregou o símbolo e o entregou a para-atleta Rosiane Santos, Rosinha, no ponto final, o marco zero. No local, a pira olímpica foi acendida simbolizando a oficial, que também terá chamas no dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro. Esse momento é único, né? Diferente pra gente. Seremos quase 10 atletas daqui de Pernambuco, representando todo mundo lá na Olimpíada. Então, dada a importância desse momento, né? Poder a gente viver isso. Me sinto até representando todos os atletas que viveram, vivem ou viverão o sonho de participar de uma Olimpíada. Todas as pessoas que se envolvem com essa coisa tão mágica que é o esporte, né? Tamo junto, Rio 2016! Esse é o espírito olímpico representado nessa chama. A mesma chama acesa no dia 21 de abril em Olímpia na Graça. Olimpíada na Graça. Olimpíada na Graça. Obrigado.